Fala aí galera, beleza? Meu amigo de fecha aqui, vamos então para o segundo vídeo aqui na nossa série de campanha do Battlefield 4, tá? Vamos aqui continuar, ok? Partiu então. O que é que é que é que é que é um boom de lei marcial para um bilhão de pessoas. Eles estão putos com o assassinato do Jin Jin. Quem era ele senhor? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O Almirante Shang não convenceu a poucos que nós matamos o senhor Jin. Se detonarem sua operação, o Shang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres. Como assim? Os EU são os salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo W. Kovic. Aviso importante. Só atirem, se for necessário. Hacker, o Sargento Dunn achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é no mínimo trágica. Que eu não me arrependa a honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Vou e subo o radar. Sem espaço para erros, pessoal. Então tá. Espero que nada aconteça com o K. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou para a mulher do Dunn? Ainda não sei o que eu vou fazer, Park. Pô, o que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Arises! Nó! Desculpa, moça. Caralho, essa porta tá toda fudida. A polícia tá nervosa. Como assim, atravessou? É só dirigir, passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Meiozinho, né? Espeito, né, Racker? Merda, um cafezinho é muito bem agora, hein? Não estaria motorizando nada. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Rack? Porra, eu tenho cara de chinês, Park. Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos alugar nenhum a menos que descubra quando sair daqui. Ok. Vira à esquerda aí. À esquerda aqui. Passando. Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio tá aqui. Qual andar que a gente morreu? Quantos fibros o Garrison disse que tinha? Três Koko Vick? Koko Vick e dois nativos. Ei, ei. Ei, calma, muito calma. Pera à esquerda. O prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos à pera. Entendido. Vamos lá, Racker. Tchau, Racker. Vamos seguir esse cara aí que vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Esse cara que tem a voz muito chata, deixa eu ver. Os gráficos são muito bons. Tá, beleza. Ahn... Passar aqui O que a gente vai fazer? Ah, vamos subir É, de fato dá pra ver coisa boa aqui Qual que é, cara? Qual que vai ser? Chegue ao hotel Vá! Beleza, temos que descer aqui Os caras desceram rápido, hein? Vai, a gente vai ter que fazer a frente Se esses menores não viram isso, podem não ter visto outras coisas Temos que eles salvá-los Vá! Fortaleza, Mato de Quatro Mensagem, Cão Fortaleza, na escuta Relatório de situação Grande agrupamento dos soldados chineses em volta do pronto-alvo Aparece operações especiais Um número ainda desconhecido, Cão Entendido Procedam como necessário Tirem eles de lá rápido Reslito Beleza, vamos invadir o prédio aí Cercado por um exército chines De... Um exército for especialista chines Facinho, hein? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É até a porta abre pra nós Automaticamente O chacão parece limpo O elevador tá aqui RECA, chama o elevador Vamos RECA Vamos ver o que vamos pegar Prepara Valeu Que porra é essa? Avançador de coquetel? Leva a gente pro hotel Eu não tô vendo Inclusive tô no último andar Skybar, Skybreed, soa bem Skybar, sempre na porra do teto Você tem que ligar pra esse consultor Ah, sei Que... Como assim? Que merda É Acho que invadimos a porra da China Nós não vamos nessa rota pra sair Deixa eu mudar uma coisa aqui, galera Ahn... Eu vou deixar isso assim Vamos ver o que que dá Temos outra opção? Não Vamos ver esse cara Está tudo limpo Min3Ds Que twitch Violet Espera Morto More um estranho Cadê? Na janela Ô, o cara aqui na minha frente Como assim do ano que o cara apareceu O cara apareceu do nada A gente já matou aquele cara lá Os caras são ruins de morrer, hein Onde? Já era Granada Já era, já era Próximo É em cima, vou subir lá Nossa E acabou, acabou a munição Já era Nossa Ó o cara aí Onde? Boa, boa O meu time dá uma cobertura Perfeita Muito bom o time, muito bom Muito bom a equipe Os caras de famas Caixa de dispositivos Claymore Levar um segundo sim O cara vai ficar duas horas ali Vamos trocar por aqui Scar É Ah cara Explora essa Peguei O que é que eu faço aqui? Hum Ah tá Vou pôr aqui então Uma Outra aqui Ah não, não Já chegaram Já chegaram Não vai dar mais Agora é só tiro Tem moral Quando o Claymore explodiu Onde, 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 onde Morto Olha os caras Se a nossa amiga Apurar lá O pack A gente consegue ser daqui Antes Onde 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 Mata o cara Mata o cara Mata o cara aí Velho O cara desfilando Eita Eita Vamos O que tu tá fazendo mesmo? Vamos Vamos acabar com ele Tá bom Pega aí então Otário Onde Boa Acabou? Acabou? Aqui, ajuda Amigo Eu tava se você Desse um tiro aí Não seria mais rápido, hein? Ah, gênio Hein? Engênio Melhor que esse cara Fique quieto mesmo Que tem a voz muito chata Pois é Por aqui Acho que acabou E aí Qual que vai ser? Olha Eu vou contar esse jogo É bem bugado Ah Tem mais um Agora vai Muito bom Ok, então Vamos Não Demora demais Aqui não é Não, não é aí Cara Pode subir Não Opa Aí estamos Opa Eu acho que não é esse quarto aí não Porque é que eu entrei, cara Opa Olha o cara, hein Olha os vips aqui Olha a cara e as mulheres Tudo bem Tudo bem? Não podemos ir na rua Está lotado de militares chineses Simplesmente perfeito Quem são os vips? Eles são gente muito importante A mulher e o marido Vamos tirá-los São os e salvos É tudo que precisam saber Sou a rana Esse é o meu mano Obrigado por vir Desculpa, senhora Senhora Você fala a minha língua? Você está bem? Você quer andar? O meu marido está ferido Precisa descanso Negativo Sem descanso E helicópteros no telhado Saindo já Aí nós subimos O que? Pode ficar Eu sei pilotar Queira ou não queira O plano é esse Tem outra opção, sargento? Vamos roubar o helicóptero agora Acabou aí Meu marido precisa de cuidados Toda essa violência Onde você vai chegar, sargento? Então fica aí Vou olhar pra mim Quando a gente vai falando comigo Olha o jeito da mulher Sim, corre lá na frente Os caras ali Boa Boa Libere o caminho Cala a boca Eu vou onde eu quero Cala a boca Arma Não Olha os caras ali Começamos o visor tático E aí, beleza? Qual que vai ser? Olha lá Bora atacar E já nos vir Proteja o helicóptero Cara, tem muita gente aí Aí vocês veem ou não? Os caras estão se equipando ali Sabe o que eu vou fazer? Pera aí Eu vou trocar de arma Vamos pegar uma sniper Se tiver aqui Ou melhor, a duas ali também é boa Pera aí Não tem pra gente trocar aqui? Eu acho que não Vou pegar essa daqui então Essa daqui é muito boa, cara Bah Tentar pegar o cara na faca Será que é possível? Olha, é possível Pera aí Eu vou pegar esse daí Ah, pra onde ele foi? Pois é Como é que a gente vai chegar perto desses caras Tem muito maluco aí, velho Ah, a gente pode largar algumas claymores por aqui Nós temos cinco Opa Os caras me viram Que droga Tira assim então Olha, eu falei que essa duas era boa Já era Já era Tá fácil até Olha só Tá louco O grito que o cara dele apareceu Já era Já era Já era Já era Já era O cara sumiu Costinha Cala a boca Eu sei o que eu faço Tá na mão Todo mundo a bordo Agora Vai, verifique Hacker Vem, vem Sem ganhar Vai, vai, vai Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Nossa, que pena Deixa eu trocar aqui Rapidinho Calma aí Cadê Fazer de precisão Não tem nenhum disponível Então vou trocar Não Aparece o daqui Ah, agora os caras estão Fala sério Vou ter que sair daí Sai Não tranca o caminho Filha da mal Brincadeira O cara tranca o caminho Olha aí Ah, eu vou ter duas mesmo Eu vou descer Esse cara vai Mecher o saco Já era Já era Morre, cara Que isso O cara Nas minhas costas Onde, onde, onde Ah O cara leva tiro Debaixo do chão Olha esses caras Que ficam correndo No mapa, velho Olha isso Olha a granada Atrás de mim Não é brincadeira Sério O maior campanha Do Battlefield Cara Quatro pelo menos Foi feito Cara Por um débil mental Não é possível Que Bela porcaria Olha Olha os caras lá Mas que bela porcaria É só online Que eu tenho graça Olha os caras correndo Aí, ó Olha 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 o outro Do nada Na frente Olha Olha A granada Aqui, ó A granada Vem Vem Não sei Da onde Olha Tem cara Tem cara Em buraco De formiga Os gritinhos Mas Pô Olha Olha isso Ó Ó Ó Os caras Camper Ó Deus Olivo Ó Granada Eita Protegei o helicóptero Ó Nas minhas costas Cadê o cara Correu pra cá Já Já tá lá embaixo Olha onde Já tá o cara Meu Deus Tá aí Agora Acabou Você vê que tem mais um escondido Eu vou matar ele e a missão vai acontecer Daí O moleque foi Nossa cara Uma granada Olha Cala a boca Louco Vai Olha Calve 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 É muito melhor Velho Chegue a costa Puta merda Ei Essas coisas que não causou fobia Essas coisas que não causou fobia Pá Que não é o elevador que me preocupa É a altura Pra mim não dá Você tá de sacanagem Eu adoro essa música É boa pra cacete É boa pra cacete Parece que tá bêbado É boa pra cacete Sai da frente Seu Mocorongo Sai fora Meu Deus Meu Deus Céu Mais essa agora Por favor Vamos passar pros caras aí Sem atirar Então tá Então vamos atirar Vai Anunciado Nossa Isso é Os caras vêm entrando Na porta principal Vai 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 Abre A porta A carniça Os caras não prestam pra nada Não tem cadeira A arma tá derretendo Beleza Pronto Vamos acabar com ele Tá Tá Loco Bora Sos otários Como assim Como assim Do nada Multikill Valeu Só pode ser brincadeira Meu cara Meu cara me acerto Não Que isso Ali ó Não Não Morto Que coisa chata, hein? Morto também Não? Já foi? Valeu Pra onde? Tá, então vai pro lugar reto, cara Fica dançando Opa, 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 opa Deixa eu adivinhar, por aqui? Putz, putz, putz Na boca, eu já tô aqui, cara Ó, ó, cruza Nossa Nossa Vamos lá. Opa! Opa! Ouro em Xangai. Opa! Ganhamos uma Scout Elite. Olha o tanque. Bora. Eu acho que não. Acabou. Acabou. Estamos atrás do bloqueio. Acho que nós estamos seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Ah, vou ficar abraçado no meio da rua. Estão em choque. O que foi, cara? Vai, vai, vai. Ah, vá. Vamos ajudar o cara aí. Cala a boca. Cala a boca, a sala da frente. Cala... Sim. Não. Abaixa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? De Roma? Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao Rio, mas as tropas de Shang tem tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo para o Rio. Havia um foguete anti-tanque por aí. Tem um, sim. Esse povo está arrependendo. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos empurralados. Você pode nos ajudar? Não, não posso. Fica aqui. Vamos lá. Está vendo o tanque? Vamos destruir o tanque. Abaixado. Vamos lá, né? Vamos mudar o nosso tempo. Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo Rio. Aquela batulha blindada está no nosso caminho. Vamos dar uma olhada lá de cima. O que estava aqui de frente? Ah, esse cara é muito chato correndo. Hum, a gente vai ter que pegar alguma mina aqui. Aqui, ó. Para explodir o tanque, né? Eu vou explodir o C4. Mina. Vou pegar a mina. Quantas? Uma de 5? Tá. Coloque no chão para destruir os inimigos que passarem por cima. Tá bom. Cadê o tanque? Aqui. Ele está aí na frente. Parece que está vindo para cá. Olha ele cruzando aí. Temos que destruí-lo, ó. Não pode deixar ele ser, né? Ah, ele fica dando volta. Parece que ele fica dando volta. Na rua? Vamos largar a mina por tudo que é lugar, hein? Aqui. Ele passará. Ih, olha ele na frente. Olha ele na frente. Não. Espera aí. Vamos ver por onde ele passa, cara. Desgraçado no rio. Passou reto. Vamos largar aqui, ó. Ele passou aqui. Vamos largar um aqui. Vamos largar outro aqui. Vamos ficar largando mina por tudo aí. Daqui a pouco ele passa e destrói tudo. Outro aqui. Cala a boca. Eu que sei. Vou pegar mais as minas. Aqui. Me dá mais mina. Obrigado. Vamos largar a mina por tudo que é lugar aí. Olha lá vem o tanque. Ele vai vir por aqui, ó. Ele vai explodir. Aqui. Agora aqui. Vou destruí-lo aqui. Aqui. E outra. Aqui. Cara, se ele cruzar aí já era. Ih, nós temos muito amigo. Por aqui ele não vai passar. Olha lá. Lindo, ó. Loucão. Feliz da vida. Daqui a pouco ele vai explodir. Pegar mais por aqui, cara. Por aqui. A portável. Eu acho que aqui vai ter um... Um anti-tanque. Ué. Ué. Ué, ué. Cadê? Aqui. A mesma coisa. Blindagem traseira é mais fraca. Mira na traseira dele. Nossa. Ele tá vindo pra cá. Eita. Tá vindo sim. Eu vi. Aqui, otário. Vem, 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 vem. Nossa. Ele vai vir. Vem, otário. Blindagem traseira é mais fraca. Mira na traseira dele. Cala a boca, idiota. Não tenho arma. Vamos, cara. Nossa, não. Não, não, não. Ele não tá cruzando pelas minas. Que cara esperto, hein. Vai cruzar aqui? Vem. Blindagem traseira é mais fraca. Mira na traseira dele. Opa. Alguém explodiu. Aqui, ó. Nossa. G. Ah, que burro. Eita. Corre. Errou. Acertou. Vamos até a próxima engrenagem pegar mais minas. Opa. Conseguimos. Cuidado hacker. Outro tanque. Ah, tá de sacanagem. Vocês vão ficar escondidos? Eita, tem outro tanque mesmo. Ah, velho. Quantos vão aparecer? 20? Sai fora, otário. Sai, sai, sai. Esses dois inúteis aí. Hacker, manda nele tudo que você tem. Cala a boca. Cobertura a 100. Tá, peraí. Tá parado? Ah, pode ser usado. A gente vai chegar perto desse cara, hein. A gente vai chegar perto desse cara, hein. A gente vai chegar perto desse cara. Acho que... Cala a boca. Boa Finalmente Olha aí, cara A gente podia ter passado na surdina Chuvoso Façam, então Ótimo Pai, você tá bem? Tô bem Fortaleza, Lápide 4 Nos retirando em barco civil Câmbio Aqui é Fortaleza Muito bem, sejam rápidos Essa banheira velha a mão consegue acelerar Câmbio Aqui é Fortaleza Tá tomando tiro, Lápide Repito Lápide Está sob ataque E dá uma res... A gente pode me dizer o que aconteceu Não tem que ser mais força Não tem que ser mais força É o que é ele Não tem que ser Esses troços matam eletrônicos Não, gente Precisamos tirar todos daqui Fortaleza Aqui é Lápide Esse fogo Tá aberto Tá mudo Olha só esses barcos Ficou nessa gente, cara São alvos fáceis Vem com a gente Vão tirar vocês daqui Aire, o que eu tô fazendo? Vamos deixar eles aqui, Pai Vem, vamos levar vocês pra S.S. Valkyrie Você tá ficando doido, Aire Sei o que eu tô fazendo, Pai Segue a gente Vamos tirar vocês daqui Vem Vamos Fortaleza, aqui é Lápide Responde, Câmbio Fortaleza, Lápide falando Responde E eu acho que não Ó Muito bugado, hein Pelo menos conseguimos uma conquista Seja rápida, doutora Tô tentando, senhor Mas temos muitos refugiados pra tratar Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400 Você vai saber o número certo em breve Mais alguma coisa? Sim, senhor E meu pedido de reforço? Nada feito Você vai ter que se virar com o que tem Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar Sim, senhor E, senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados Mas pelo que vale, acho que o senhor fez bem Obrigado, tenente Galera, com isso, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por me assistindo No próximo vídeo a gente continua, beleza? Valeu e falou E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho